Bom, pessoal, agora a gente vai começar as nossas duas primeiras aulas aqui, depois da aula de introdução, né? A gente vai dar uma geral aqui dos ciclos orogênicos e tafrogênicos da plataforma sul-americana do Brasil, né? E nessa primeira parte a gente vai do arqueano até o final do mesoproterozoico ali, né? Depois a gente entra no neoproterozoico e ifo-neurozoico em diante. Então a ideia dessa aula é dar uma geral aí para a gente poder ter uma ideia dos principais componentes tectônicos e geológicos da plataforma sul-americana envolvidos nessas diferentes ciclos aí de abertura e fechamento de oceanos. E tá no fundo ali, né? Eu coloquei para vocês, vou voltar um pouco aqui. A gente tem muitas representações aí do radiano, do arqueano, como aquele mundo cheio de magmas, vulcões para todo lado, o mundo de fogo, o mundo do inferno, assim, né? Que era muito mais quente. Mas a gente sabe que desde o comecinho do arqueano ali, a gente já tem indícios que a gente tinha oceanos onde você podia desenvolver formas de vida aí como colônias de bactérias que formavam os estromatólicos, por exemplo, né? E a gente vai ver que tem evidências aí até de coisas radianas que mostrava que a gente já tinha oceanos em forma líquida, né? Água livre. E a gente provavelmente já tinha até a crosta continental bem formada, né? Então, com isso, o radiano e o começo do arqueano, ao longo do tempo agora, eles estão se tornando as representações cada vez mais próximas, assim, do que a gente tem nos dias de hoje, né? Isso aqui é praticamente o que você vê lá em Shark Bay, na Austrália, né? Uma região muito salina, muito... Um ambiente muito inócito para outras formas de vida, mas que as bactérias que colonizam ali o fundo do oceano e formam colônias, né? Como os estromatólicos, desde aquela época até hoje eles ainda conseguem sobreviver, né? São os grandes colonizadores aí do planeta Terra. Bom, eu voltei aqui em crátons e orógenos de novo, porque a gente vai falar de ciclos orogênicos e ciclos estafrogênicos, a gente tem que entender essa distinção aí, né? E essa distinção entre cráton e orógeno, ela vem do reconhecimento de áreas continentais, onde a gente tem impresso determinado tipo de deformação. Normalmente, esse tipo de deformação, ele é coerente, né? Quer dizer que a gente tem um conjunto de estruturas que elas têm o mesmo tipo de divergência, parecem ser formadas durante os mesmos grandes eventos, né? Apesar de que em cada evento você pode ter mudanças no campo de tensão que vão te causar mudanças de divergência, etc. e tal. Mas no todo elas são coerentes, né? Você tem metamorfismo ligado a esse ciclo orogênico e você tem magmatismo, versus zonas adjacentes poupadas dessa mesma deformação, metamorfismo e magmatismo. Então, por exemplo, a gente falou vários exemplos na outra aula, né? Mas você pode pegar, por exemplo, o orógeno grenviliano lá nos Estados Unidos, né? No leste dos Estados Unidos, ele é um orógeno de 1.2, 1.0, bilhões de anos, mais ou menos. E o escudo da laureência, que está ali do lado, ele não tem essa deformação de 1.2. E aqui, no Brasil, né? O mesmo caso para a gente, para a orogênese brasileira, de 500 e poucos milhões de anos ali, nas regiões que são deformadas por essa orogênese, você vai ter idades, potássio argônio em torno de 500, vai ter plútons, né? Magmas, idade. E nos crátons você não tem plútons de 500 milhões de anos orogênicos ao mesmo tempo, né? É uma distinção que começa como uma coisa que você vê em imagem aérea, uma coisa que você vê em campo, né? Então, ela não é uma descrição, essa discriminação crátons e orógenos, que no começo dela dá para você falar alguma coisa genética, né? Depois é que vem o tectônico de placas e outras teorias, como o sinclinal, né? Que te ajudam a explicar por que você tem essas diferentes unidades aí. A evolução do conceito do cráton, né? Você vai chegar nos geólogos que trabalharam lá nos Alpes, né? São os caras que eram naturalistas também. Então, por exemplo, em 83, ele deu esses nomes aí, antepaís, Vorland, que fica na frente dos Alpes, na plataforma, Tafel, que é onde você tem os sedimentos horizontalizados, né? Maia, 897, plataforma. Cuba, aqui, 1921, cratógeno, do grego kratos, quer dizer duro ou rígido, né? Um domínio consolidado que não experimentou o dobramento, no caso, em relação aos Alpes. Isso aqui era um problema enorme, porque no começo a gente tinha aquela noção netunista, né? Nessa época que todas as rochas foram depositadas a partir de um oceano primordial. Então, como é que era essa ideia, né? Você teria as rochas primárias, que são os granitos, que estão no alto das montanhas, né? Que teriam sido depositadas nessa visão netunista direto do mar, né? E aí você tem as rochas secundárias, que seriam aquelas rochas dobradas, que estão nos flancos das montanhas. As rochas terciárias seriam essas rochas de plataforma. E as rochas quaternárias, as que estão depositando hoje lá no Mediterrâneo. Então, essa era a visão que os caras tinham, né? Que você saía do granito, que era o primário, e ia até o último sedimento quaternário. E qual não foi a surpresa, né? Dos caras, ao verem que, quando você está na zona plana, onde era para ter sedimento terciário e quaternário, né? Às vezes você tinha sedimentos e rochas que não tinham fósseis. E quando você ia lá para a montanha, onde era para estar as rochas primárias, secundárias, que vieram antes, elas tinham fósseis. Os caras subiam os Alpes, né? E viam lá em cima um fóssilzinho de um caramujo ou um náutilos, essas coisas que deveriam estar no fundo do mar, né? Então, quem trabalhava com isso aí já sabia que tinha alguma coisa errada, né? O que era velho era para onde está o que era novo, e o que era novo era onde está o que era velho, né? E o fundo do mar estava no topo da montanha. Então, tinha alguma coisa errada com essa noção de primário, secundário, terciário e quaternário. A gente sabe que esses nomes foram abandonados largamente, mas terciário e quaternário sobreviveram até pouco tempo, né? Até pouco tempo se usava ainda terciário e quaternário para os sedimentos recentes aí, mas agora ocorre a usar paleógeno e neógeno, né? Até esses dois, terciário e quaternário, e TQ, aí foi abandonado também, né? Está pensando um pouco aqui, e vamos ver se ele vai conseguir passar. O Tim está com alguma dificuldade de passar o slide. Eu não sei se tem como pausar a gravação. Acredito que não. A próxima vez eu vou testar se tem como pausar a gravação para a gente não ter que ficar esperando esse tempo todo quando ele fica rodando. E aí E aí Obrigado.